Pesquisa divulgada pelo Instituto Veritá mostra a liderança da candidata Mariana Carvalho do União Brasil nas eleições à Prefeitura de Porto Velho. Segundo o levantamento, Mariana Carvalho lidera com 39,9% das intenções de voto, seguida por Léo Moraes do Podemos com 22,5% das intenções. A pesquisa também revelou a situação dos demais candidatos. A juíza Elma Tourinho do MDB tem 4,9%, seguida por Célio Lopes do PDT com 3,9%, Dr. Benedito Alves do Solidariedade registrou 3,2%, Samuel Costa do Rede com 2,1% e Ricardo Frota do Novo com 1% das intenções de voto. Ausente ou brancos e nulo contabilizou 23% dos entrevistados. A pesquisa quantitativa com entrevistas individuais foi realizada por iniciativa própria do Instituto Veritá e a coleta foi realizada no período de 27 a 31 de agosto de 2024. Ao todo, foram entrevistados 1.010 eleitores. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número RO-05412-202.